Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês um celular, o Redmi 8 e vou fazer algumas comparações com o Redmi Note 8, certo? Então vamos lá descobrir se eles tem muito em comum ou não. Então galera, vamos lá abrir a caixa do Saloá. Como vocês podem ver, eu comprei no Mercado Livre, tá vendo? No Mercado Livre. Chegou com 5 dias de comprado. Eu comprei depois de 5, eu vou dizer assim, 6 dias contando o sábado, né? Porque o domingo, porque não conta. Deve ter sido em média uma semana, mais ou menos. Tá? Então, ele já tá aberto, mas eu fiz questão de colocar do jeitinho que ele chegou, do jeito que ele veio. Eu deixei aqui aberto pra vocês. Ele veio com esse fune de ouvido, né? Que foi brinde da Innova. Esse fune, ele é razoavelmente bom. Ele não tem bem o estéreo, não. Não tem aquele estéreo, mas é bonitinho. E dá pra ouvir, né? Porque o celular não vem com fone. Então eles colocaram aqui esse fune de brinde. É um fune que o Mercado Livre mesmo que mandou de brinde. Então eu não posso ficar também pedindo demais, né? Vamos lá. Aqui é o celular. Aqui é o celular. Ele veio exatamente assim, todo embrulhadinho nesse plástico molho. Que inclusive dá vontade de ficar pocando. E veio embrulhadinho, como vocês podem ver. Veio bem embrulhadinho. Vamos abrir? Vamos lá. Redmi 8. Tá vendo? Redmi 8. Bem assim. Exatamente assim. Aqui vem a chave. Que é pra abrir a parte do chip. Aqui vem a capa, capinha e o manual. Esse manual vem até em outras línguas, ó. Vem até em outras línguas o manual, legal. Dá pra ler. A capinha é típica, né? Aquelas transparentes. Que não protege nada. Mas... Ela tem até o encaixezinho aqui que protege a entrada de carregador e etc. Tá vendo? A entradinha. Agora nós vamos partir para o celular. Aliás, não veio uma película aqui também, ó. Tinha esquecido. Veio essa película de proteção da tela. Tá vendo? É uma película normal, de proteção mesmo da tela. Agora sim, eu acho que é o celular, né? O celular, como vocês podem ver. Redmi Note 8. Redmi 8. Ele é bem bonito, bastante bonito. Aqui tem a entrada do micro SD, do nano SIM, né? São duas entradas, são dual chip. Aqui vem o número do modelos, o e-mail, pra bloqueio. Isso aqui eu guardo aqui na caixa, porque caso precise, tá aqui. E aqui tá o celular. Ele é assim. Muito bonito. Tem um espelhado. Ele não é furtacor como o Redmi Note 8, mas ele é um espelhado muito bonito. E as câmeras dele ficam no centro. O Redmi Note 8, a câmera fica na lateral direita, tá vendo? E esse Redmi Note 8, ele já é furtacor, tá vendo? Ele fica furtacor. Tentar focar aqui. Aí, o Redmi Note 8, ele já fica furtacor. Na verdade, ele começa um branco, vai descendo, ficando um azulzinho claro, depois um azulzinho um pouco mais escuro e um lilázinho. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês conseguirem observar. Mas que esse furtacor aqui lindo, dá pra vocês verem. Então, visualmente, tem, os dois são muito bonitos, muito bonitos mesmo. Bem bonitos os dois. Redmi 8 e Redmi Note 8. Tá vendo? Bom, a frente é bem parecida. A frente é bem parecida, tá vendo? Parece que esse é um pouquinho mais gordinho que esse aqui. Esse aqui parece que é mais gordinho que esse. Colocando aqui. Esse parece que é um milímetrozinho maior. Não sei se vai dar pra vocês observarem. E esse parece que é um pouco mais largo. Mas a tela desse é de 6.3. E a tela desse é de 6.22. O Redmi Note 8 tem 4 câmeras, 5 com a selfie, o Redmi 8 tem 2 câmeras, 3 com a selfie. E tem o flash também, assim como o Redmi Note 8. Tem o flash também. O Redmi 8, ele tem a bateria de 5 miliampéres. Já o Redmi Note 8 tem a bateria de 4 miliampéres. Tá? O processador dos dois é o mesmo. É o Snapdragon Octa-Core. Esse aqui foi comprado de memória 32 gigas e o processador de 3, tá? O touch dele também é gota. Que é essa gotinha que tem aqui, que chama de gota. Ele... a câmera dele. Uma câmera é de 12 megapixels, a outra câmera é de 2 megapixels. Ele tem a função do modo retrato também. E aqui a câmera dele, a de selfie, é de 8 megapixels, tá? Também tem a função de... De... Tem a função de modo retrato. Eu vou tentar mostrar a vocês. Não sei se vai dar pra vocês verem. Câmera normal. E a câmera no modo retrato. A câmera dele não é ruim não, viu? É uma câmera muito boa. Ela tem uma resolução muito boa mesmo. Rodou vídeo. Rodou jogos. Rodou... Tranquilamente. Jogo. Jogo mesmo, então. Rodou muito bem. Bom... 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 O... A câmera dele aqui... Só pra vocês... Terem uma base, né? Não é uma câmera ruim. É uma câmera muito boa. Ele... A resolução é muito boa. A câmera também... Detecta... Os... Os objetos... Muito bem. E rápido também. Não demora. É... A... A utilização em geral. A utilização é muito... Muito tranquila também. Não trava. Você usa tranquilo. Roda tudo. Esse Redmi Note 8. A câmera é um pouco mais potente, né? Que tem a câmera de 48 megapixels. Tem a macro. Tem a... De profundidade. Então, ele é um pouco mais potente em relação à câmera, tá? É... Agora, a bateria. A bateria desse aqui são 5 miliampéres. Então, ele com certeza deve render muito mais a bateria no dia, né? Do que o Redmi Note 8. Sendo que o Redmi Note 8 eu utilizo ele o dia inteiro e eu só carrego quando eu vou dormir. Então, é um celular que vale a pena. Você vê que 4 miliampéres você já consegue ficar sem precisar sair com o celular e a bateria, o carregador na mão. Esse, então, principalmente. Se ele tem 5 miliampéres, você vai usar muito mais do que o Redmi Note 8. Também depende da sua utilização, né? Mas aqui eu utilizei jogos, utilizei vídeos, utilizei até séries e rodou tranquilamente, tá? É... No na visão geral, os dois são bonitos. Eu, particularmente, gosto mais da câmera na lateral, tá? Mas esse aqui é muito bonito e ele me lembrou o Redmi Note 8 Pro. Ele me lembrou muito o Redmi Note 8 Pro. A traseira dele é de plástico, tá? E isso já faz com que o celular fique mais barato, né? Esse é um ponto positivo que fica mais barato. Esse aqui é de vidro, porém ele tem o Gorilla Glass 5, tanto na frente quanto atrás. No resto da caixa vem o carregador, que é um carregador Power. Aqui em casa não tem essa tomada. Aqui a tomada é daquela redondinha. O cabo é um cabo tipo C e, no geral, essa bateria, essa fonte, ela carrega muito bem. Ela carrega super rápido também. E sobre o celular, eu indico sim que vocês comprem o celular. Também, eles, entre o Redmi Note 8 e o Redmi Note 8 e o Redmi, entre os dois. A frente dele, a frente dele também é bem parecida. Tá vendo o nome? Redmi, Redmi. A frente é muito parecida. Entre os dois, eu gostei dos dois. Se você tiver um dinheirinho pra você investir no Redmi Note 8, sim, compre o Redmi Note 8, tá? Entre os dois, ele ganha em questão de configuração. Mas, esse aqui, você pode comprar de olhos fechados. Ele custou R$ 895, ele custou R$ 895, veio com a película de brinde, com o fone de brinde, a capa. Então, assim, é um celular que vale a pena. É um Xiaomi, né? Então, o Xiaomi tá dominando o mundo, né? Daqui a pouco, ele tá aí mais conhecido do que nunca. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Mostrei o celular, mostrei entre um e outro a diferença, Redmi Note 8 e Redmi 8. E vocês já sabem. Os dois são bons, os dois atendem a necessidade, se for necessidade básica, perfeitamente. Se for necessidade mais de foto, Redmi Note 8. Se for necessidade mais diária mesmo, Redmi 8 tá aí pra abalar com tudo. Roda vídeo, rodou vídeo, rodou série, rodou jogos. Então, está mais do que aprovado, galera. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra chegar as notificações no seu celular, de colocar os comentários no vídeo. Coloca o que vocês acharam, o que eu deixei de falar, as perguntas que você tem pra fazer e que eu não tenha dito no vídeo. E me segue também nas minhas redes sociais. Eu tenho o Instagram oficial do Vamos Testar, que é o arroba, vamos testar oficial. E tem o meu Instagram, que é o tamiles com dois S. Vocês podem me seguir tanto em um quanto no outro, ou nos dois. E pode falar lá no direct que eu respondo a todos. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.